Olá galera, no vídeo anterior falei para vocês que ia mostrar um pouco aqui do rio Vamos lá galerinha, naquela voltinha no rio Está ventando um pouco galera, não sei como é que está o áudio aí Mas é só bênção galera, mostrando a vocês aqui o encontro do rio com o mar Vamos mudar aqui a posição da câmera para que vocês visualizem melhor né galerinha Lembrando a vocês, aqui é o canal Pesca Aventura e Turismo com Rosa e Neu de Silva galerinha Para vocês que gostam do meu trabalho, deixem seu like, se inscrevam no meu canal E não esquece de deixar aquele comentário top show Vamos embora para as imagens galerinha abençoada, show Aqui galera, é o encontro do rio com o mar Olha só Vamos dar aquela voltinha no rio, para mostrar esse paraíso aqui Que é a Praia de Cibaúma e o rio Catu, que se encontra tudo aqui em Cibaúma né galerinha Praia de Cibaúma está dizendo, Praia de Cibaúma Bora lá Está ventando um pouco galera Posso ser que o áudio aí, saia um pouco complicado Mas, não é por isso que eu vou deixar de mostrar as imagens a vocês não Pelo menos vocês ficam aí só no som do vento Olha aqui galera, o rio faz a curva aqui ó Ele vem para cá, descendo, vai diretamente para o mar Ele vem de lá ó Vamos para ali Posso ser que sai um barulhozinho aí, tipo um assovilzinho Assovil Mas, é natural do vento né galera A câmera mexe um pouquinho, porque Eu não tenho equipamento adequado para gravar Aí estou aqui só com Aparelhozinho aqui na mão aqui É muito, balançar Balança um pouco as imagens Mas, sempre mostrando a vocês Esse paraíso aqui Chamado Cibaúma Aqui, como eu falei para vocês Quando a maré enche galera, isso aqui ó A água vai tudo lá naqueles cantos Lá naquela marca lá Ali o rio deságua no mar Ali embaixo, ali é o encontro das águas Temos essa barraca aqui Barracazinha Aqui, quando a maré enche galera A água fica salgada É só água do mar né Agora no momento A maré está baixa Aí, água doce Docinha é docinha galera Nas antigas Os nativos aqui do Cibaúma Não tinha essa água encanada em casa Tomava água do rio né Hoje a galera mais jovem não quer Mas Os mais velhos aqui Os mais antigos Tomava água do rio Olha só Que bacana aqui O rio faz a curva aqui ó E aqui Quando ele desce Faz essa curva Ele vem de lá ó Lá fica as balsas Onde eu trabalho Lembrando também que eu sou balseiro né É Ele vem aqui ó Faz essa curva Esse giro aqui Que eu estou fazendo E Mais lá adiante Se encontra com o mar né galera É super legal galera Essa praga aqui é muito tranquila A tranquilidade aqui É show Para você que gosta de tranquilidade Do sossego Aqui é uma das pragas Aqui que temos no Rio Grande do Norte Que é ótima para Para o sossego né Para paz Tranquilidade Olha aqui Correntezazinha aqui É show No vídeo passado No vídeo anterior né Prometi a vocês Que ia dar uma voltinha no Rio Aqui eu vou mostrar A vocês só um pouco do Rio Mais breve Estarei mostrando para vocês É Mais adiante Mais para cima O Rio aqui é bem longo Aí vou mostrar para vocês aqui Outros lugares Nesse Rio bacana Pescando aí De linha de vara Que nós chamamos aqui Fazendo aquela pescaria Top show Está ali as balsas Também sou balseiro Pesco também Não sou pescador profissional Mas jogo uma tarrafinha Pesco também Com os colegas aí também Com tarrafa Gosto de pescar né galera Gosto desse lugar maravilhoso Esse lugar para mim aqui É uma bênção Deus me enviou para esse lugar Para mostrar a vocês aqui E mostrar para vocês aqui Esse paraíso tropical Olha só O carro vem ali galera Aquele carro agora Ele vai fazer essa travessia De cima a uma Para a Barra do Cunhaú E no outro lado Do Rio Mostrar para vocês aqui No lado de lá É Barra do Cunhaú O mais famoso Caribe do Nordeste Onde a galera lá Pratica bastante Kitesurfing É show Que demais galerinha Não esquenta muito aí não galera Porque Eu não sou muito Falante E faltar às vezes As palavras para falar Não esquenta a cabeça não O carro vai fazer A travessia agora Ali de cima Vamos para a Barra do Cunhaú É show Olha só que lugar lindo galerinha Para vocês se gostam aí galera Deixa seu like Me dar essa força aí galerinha Para que Esse vídeo aí Seja mais apresentado Para pessoas aí Para que mais pessoas Assistam esse vídeo Abençoado né galera A Barraquinha aí Deu um vento forte De uma chuva Essa daí Também ela estava Meia velhinha né Mas é isso mesmo O balseiro ali Parece que deu uma encalhada Na balse Porque o rio está Bastante seco galera Aí está um pouco complicado Para trabalhar assim O mar é cego Mas quando a maré enche Fica melhor Fica bom demais De trabalhar aqui É show papai Olha lá o marzão lá Fica ali ó O próximo vídeo aí Quem sabe eu mostro para vocês Mais um pouco aí do rio né galera Hoje eu estou mostrando aqui Só o início aqui Ali onde ele se encontra com o mar Mais breve Estarei mostrando para vocês O rio mais para frente Esse famoso rio Catu É um rio bastante falado aqui No rio Grande do Norte Muito conhecido Aqui esse rio Fica aqui na comunidade De Sibauma Na prada de Sibauma Que é uma comunidade quilombola É show papai Esse lugar aqui Tem muitas histórias boas Para ser ouvida Pelos nativos né galerinha Os mais veterano aqui Que moram aqui em Sibauma Eu já ouvi muitas histórias boas aqui Das pessoas mais Mais velhas Muitos deus já guardou Já se foram Mas O legado deles Continua aí Com os familiares deles Que estão vivos né Eu ainda vou trazer um Um familiar mesmo Natural daqui de Sibauma Para conversar comigo Ver se ele quer conversar comigo Aqui no canal Pesca, Aventura e Turismo Para ele contar para vocês A história desse quilombo né Que aqui é um quilombo É Sibauma Breve, breve Eu estarei fazendo esse convite Para eles aí Para um deles né Que são nativos mesmo Porque eu não sou natural mesmo Daqui de Sibauma Ali vem o negão Ó Ele me viu galera Esse aí Foge de casa Quando me vê Aí ele me viu galera Tá bom negão Ele foge de casa Não dá sim Bandoleiro né Mas é uma pena Para você se gostou Galera Deixa seu like Se inscreve no meu canal E não esquece Deixar aquele comentário Top show E me ajuda aí galera Tem várias formas de você Me ajudar aí Para que Para espalhar Esse vídeo aí Para galera Ver mais meus vídeos aí E a gente Crescer mais aqui Nessa plataforma Deus abençoe vocês todos E até a próxima Se Deus permitir Valeu E vem outro carro ali galera Mas vai passar na balsa Valeu galerinha Até a próxima Se Deus permitir Até a próxima